E Murilo Azevedo, calado, tá cá calado Porque perfume de piranha, tu sabe que é gasolina Com o ronco do motor que a buceta dela pisca E falaram que ela é, viciado, engana E o apelido da cachorra, mercenária e piranha Tu quer dar rolê de hornete, fortalece No boquete da Odesse, da Odesse, da Odesse, da Odesse Tu vai dar rolê de hornete, fortalece Seu boquete da Odesse, da Odesse, da Odesse, da Odesse Tu vai dar rolê de hornete, fortalece Tem novinha, cabo, cê tá preparado Tem preparado, tem preparado Esse é o Mano Rick que tá com o pio trempado Esse é o Murilo Azevedo que tá com o pio trempado Manda pra ela! Porque perfume de piranha, tu sabe que é gasolina Com o ronco do motor que a buceta dela pisca E falaram que ela é, viciado, engana E o apelido da cachorra, mercenária e piranha Tu quer dar rolê de hornete, fortalece No boquete da Odesse, da Odesse, da Odesse, da Odesse Tu vai dar rolê de hornete, se fortalece Seu boquete da Odesse, da Odesse, da Odesse Tu vai dar rolê de hornete, se fortalece Tem novinha, cabo, cê tá preparado Tem preparado, tem preparado Esse é o Mano Rick que tá com o pio trempado Esse é o Murilo Azevedo que tá com o pio trempado Manda pra ela! Manda pra ela!